E tem esse contrapeso aí? Isso é cangaceiro? Sim, senhor. Eu sou cangaceiro e valiente. De onde tu é? Eu? De Madrid. Ô, gente, tem Madrid no norte? Claro que há. O que passa é que você não conhece o norte do Brasil. Tá vendo? Você precisa viajar para o norte. Não conhece o meu Brasil, tá botando papo aí com o espanhol. Assim tá bom. Pode acampar. Fica com aquela barraca. Oh, não.